Uma terceira coisa que a gente esquece também de ver, e que é a coisa mais importante do mundo, é o mínimo de acertos que você tem que ter para ser, pelo menos, aprovado no concurso. E existem duas que são tradicionais, três, na verdade, formas tradicionais. Esse edital aqui disse, Será considerado aprovado na prova escrito objetivo o candidato que, cumulativamente, obtiver, no mínimo, 60% do total de pontos estabelecidos para a prova, ou seja, 48 pontos. Então, olha, a primeira coisa que ele fala, você tem que atingir, no mínimo, 60% da prova toda. Então, a primeira coisa que você tem que ter, isso, além disso, não teve zero em nenhum dos grupos de questões. Presta atenção, às vezes o edital faz grupos. Então, ele coloca assim, grupo 1, exemplo, língua portuguesa e raciocínio lógico. Grupo 2, jeito constitucional administrativo. Grupo 3, direito penal. Então, esse tipo de edital, ele fala em grupo. Como ele fala em grupo, você até pode zerar uma ou outra disciplina, mas não pode zerar todas do grupo. Percebeu a jogada? Então, esse é um exemplo. Você tem que acertar, no mínimo, 60% e não pode zerar grupos de questões. Tem edital que pode vir assim, ó. Será reprovado na prova objetivo e eliminado do concurso, o candidato que se enquadra em, pelo menos, uns dos itens a seguir. Obtive a nota inferior a 50% de conhecimento básico e 50% de conhecimento específico. É muito comum ter essa divisão nas provas. O conhecimento básico é para todos os cargos de nível médio, todos de nível superior, e o específico vai por cargo. Então, nessa prova aqui, por exemplo, quem acertou menos de 50% no grupo de disciplinas de cada um desses conhecimentos básicos específicos, já está reprovado de cara. Tem prova que fala, não pode obter pontuação zero em nenhuma disciplina, nenhum assunto. Então, isso aqui é uma coisa que a gente ignora também pra caramba. Você tem que saber qual é a regra do jogo. Porque, olha, você pode conseguir a tua vaga simplesmente por atender o mínimo. Eu vejo muita gente preocupada com uma coisa que eu devia assumir, chamada nota de corte. Isso aqui, pra mim, é a coisa mais absurda do ser humano. E todos os cursinhos vagabundos do mundo gostam de botar essa merda na tua cabeça. Vamos dizer que você está fazendo um concurso pra um cargo que foram 30 vagas, beleza, e teve 100 mil inscritos. E a banca que fez o concurso fez um concurso super difícil. Nota de corte, o cara tinha que acertar 80%. Porque o pessoal costuma fazer o quê? Pega o último classificado e a nota de corte. Porra, então o último cara acertou 80% da prova. Aí você pega a prova, que vai ter 30 vagas, vão ter ali, sei lá, 10 mil inscritos ao invés de 100 mil, e a prova num nível mais baixo. Você com 60% de acerto já conseguia. Você atender no mínimo de 60% da prova, já estava classificado e entrava. Quantos alunos meus eu já vi, infelizmente, não era no arrebentão, mas beleza, passou, foda-se. Quantos alunos que eu tive que atingir o mínimo solicitado pela banca e entraram? Porque tem instituição que bota 10 vagas e chama 300 pessoas pra assumir cargo durante a validade do concurso. Então, assim, a nota de corte é a coisa mais imbecil do mundo. Tem até site que você registra, que você... Eu até acho legal quando você tá fazendo um registro atual. Então tem site que você coloca lá a conta que você acertou e você consegue ver um ranking por cidade. Isso até é legal. Agora, olhar o passado é a coisa mais burra que você pode fazer. Porque o passado não pode dizer nada. Muita coisa muda. Banca muda, o conteúdo programático muda, o nível da prova muda. Porra! A quantidade de pessoas disputando o cargo muda. Pô, de 100 mil, a possibilidade de ter pessoas muito bem preparadas ali é muito maior do que no mês de 10 mil. Então a nota de corte é imbecilidade. Você tem que se preocupar com o mínimo de acerto. É isso que me interessa. E também uma informação importante em relação a questões em caso de empate. Por quê? Porque aqui você sente a importância até na reta final de preparação. Quais são aquelas matérias que você, no final, vai dar uma bomba maior ali, um foco maior, pra dominar completamente. Normalmente, língua portuguesa, mas depende muito do edital. Esse edital aqui, por exemplo, colocou o primeiro critério, maior pontuação em conhecimento específico, depois língua portuguesa e depois idade. Considerando-se ano, mês, dia e hora. Claro que hora, minuto e segundo, né? Tem edital que coloca a língua portuguesa de cara, raciocínio lógico depois. Então eu vejo muita gente que fala assim, dá um modelo raciocínio lógico. Porra, beleza, não tem problema. Só que raciocínio lógico é critério de desempate. Você odeia, mas vai estudar, porra. Porque se empatar, e acontece muito empate de notas, acontece muito, você vai ter que desempatar. E eu não quero que você deixe de assumir um cargo público porque você tirou uma questão a menos do que a outra pessoa. Não, eu quero que você assuma o teu cargo.